E aí Pelé, um primeiro tempo, né, que começaram com a zero, aí chegou o empate, e aí? Como é que você avalia esse primeiro tempo aí? É, infelizmente, né, a gente só era na frente, mas fiquei equilibrado, né, as duas equipes estão brigando por uma das vagas, né, para classificar, e Caíto Fofili, né, sofreu uma falta ali na casa da grande área e empatou o jogo, mas nosso time continuou bem, mas agora a gente vai dar uma respirada ali, uma descansada, se Deus quiser, a gente vai conseguir voltar bem e conseguir fazer um gol para conseguir a vitória. Então prepara o físico aí para enfrentar esse solzão aí. É complicado, né, para o 50, 50, 50, mas na ajuda de Deus aí a gente vai com folho, porque a gente se cuida, né, e enfrentar esse horário aí pesado. Tá bom, obrigado, bom sorte, valeu.